Música Nestas férias, a Casa do Lago promoveu o Cine Férias, sessões de cinema infantis. A intenção em oferecer um espaço para que as crianças pudessem passar as férias de forma divertida e gratuita, também agradou aos pais. Acho ótimo, porque tem um monte de programas de férias, mas quase todos são pagos, né? E quem não tem essa possibilidade tem que ir procurando as opções para ir fazendo coisinhas, ateliês, oficinas, filminhos com as crianças. Então, é uma maravilha poder contar com essas opções aqui no Unicamp. A Casa do Lago proporciona atividades para todos os públicos. E Marcos, o diretor, faz questão de ressaltar que as crianças também são privilegiadas. Como a Casa do Lago atende uma grande quantidade, uma variação de público, então a gente quer ter uma atividade especial para as crianças. E a importância, sim, de que as atividades são todas gratuitas, então quem puder vir, estão convidados. Um dos filmes exibidos foi Bob Esponja, um herói fora d'água. E teve gente que já tinha assistido, mas sempre vale a pena ver de novo. É assim, um golfinho, ele vai lá, eles constroem uma máquina do tempo de tacos. Aí, eles vão lá para onde tem aquele golfinho gigante. Aí, o golfinho leva eles para fora d'água, eles caem bem na praia, aí caem bem no castelo de areia da menina. Aí, o menino chuta, eles vão para longe. Teve até visita internacional. Tiago veio da França para passar as férias na casa da avó e também foi conferir um dos filmes. Eu nunca vi esse filme, mas o meu irmão já viu. Perguntei para as crianças se elas gostariam de vir e viemos. E achei ótimo, porque às vezes a gente não tem atividade para fazer. Para preencher o tempo deles, eu achei excelente ideia. Tomara que tenha outros. E vão ter outros sim, dona Olga. Sempre durante as férias escolares, a Casa do Lago oferece o Cine Férias. Quem quiser se preparar para os próximos, está convidado. Já é o terceiro ano que nós preparamos essas sessões diárias de filmes infantis. Na verdade, a participação é aberta ao público em geral. Porém, a ideia é de trazer filhos de funcionários, estudantes, professores e a comunidade externa também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho